Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o Plenário da Cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Amanhã, sexta-feira e no sábado, acontece a oitava edição do Festival Celebrai. Em prol da luta contra as drogas e a violência, o festival também tem música e um dos objetivos do festival é revelar novos talentos. É um evento evangélico, mas está aberto a todas as pessoas que queiram participar. Eu vou conversar com Rosa Barros, ela que é presidente da Associação de Moradores do Parque Presidente Vargas e Adjacências, a Ampreva. Dona Rosa, obrigado pela sua presença. E como nós estamos na véspera do evento, qual a sua expectativa? Já se passaram sete, esse é o oitavo evento, né? É o oitavo, que bom a nossa expectativa. Nós estamos assim aguardando um público de 20 mil pessoas, no total também além de jovens, famílias que venham adorar o Senhor juntamente conosco. Agora, e os preparativos, né? Existe uma equipe que organiza, que prepara tudo, né? Como que é? A gente fica ali em reunião, a gente vai se unindo, vai perguntando, e ali a gente vai selecionando no total qual a banda que nós iremos trazer para esse evento, que nós vemos que nós já estamos na oitava. Então, durante esses oito anos, nós estivemos trazendo artistas gospel para estar celebrando ali juntamente conosco, além da revelação de novos talentos. Certo. E esses novos talentos, eles são escolhidos aqui no município de Fortaleza ou vem de outros municípios? No município de Fortaleza, mas como agora nós estamos assim expandindo entre as redes sociais, né? Fica aí já em aberto, porque as redes sociais, ela já está bem distribuída. Então, independente que seja de outras localidades, estando aberto, pronto, eles podem se inscrever e ali vai estar sendo selecionado para poder participar. Exatamente. Agora, e é somente música gospel? Música gospel, sim. A não que seja só voltado para o público cristão, mas é sem o credo religioso. O nosso foco é o combate às drogas, né? A gente está propagando o evangelho, né? E trazendo a juventude, tirando nesse dia de evento da ociosidade, para que eles possam estar juntamente conosco ali, celebrando. Exatamente, celebrar, né? Agora, é muito importante e louvável, assim, que pessoas da comunidade se interessem, né? Em prol da luta contra as drogas, contra a violência, não ficar apenas esperando do poder público. Isso, com certeza. Cada um de nós, nós temos que fazer a nossa parte, né? A família em si, ela tem que fazer a sua parte. O poder público tem que fazer a sua parte. E nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte. Então, nós, como pessoas da sociedade, nós temos que fazer essa parte, essa função nossa hoje é de estar tentando trazer hoje uma visão diferente para os nossos jovens. Que o foco maior é mostrar para eles que a droga não é tudo. Que existe uma saída, melhoria. Então, esse é o grande intuito do Celebrai, de trazer essa paz que contagia para a comunidade, para os nossos jovens estarem naquele dia celebrando, liberando suas energias. A nossa entrada, ela é franca, né? O que nós pedimos é a contribuição de um quilo de alimento não perecível. Exatamente. E o Festival Celebrai, ele faz parte do calendário oficial do município de Fortaleza, que é um projeto, né? Que foi do vereador Antônio Henrique, hoje presidente da Câmara Municipal. Que bom! Nós ficamos gratos por um sonho que começou tão pequeno, mas que nós vemos que, graças a Deus, está se expandindo. Esse sonho nasceu através dele, né? Do nosso vereador e hoje, atualmente, presidente da Câmara. Hoje, nós estamos gratos também, porque nós estamos hoje participando, podendo expandir e tornar real o nosso sonho, né? Que é realmente não só de levar o evangelho, mas também de estar trazendo uma realidade diferente, assim, de inovação, de novos sonhos, novos talentos, que nós vemos que existem pessoas talentosas. Exatamente. E nesses oito anos, nesses sete, agora oitavo, já, assim, algum talento foi revelado, assim? Sim, nós tivemos já jovens, que já, ano passado, uma jovem esteve conosco, né? Me fugiu da memória o nome dela, mas que ela também lançou um CD, esteve conosco, em algumas emissoras, apresentando. E o nosso intuito é esse, realmente, de estar lançando esse evento gospel, hoje, o gospel tão expandido, né? Mas que a gente possa ver que, para toda, toda a comunidade, independente do credo religioso, que as famílias, elas possam estar ali naquele dia. E nós contamos que esse ano nós possamos atingir um público máximo, e que, também, além do público, a gente possa pegar as contribuições, né? Porque o nosso intuito é que a gente possa estar, realmente, doando esse alimento para instituições. Muito bom. E uma das participantes é a Gabriela Rocha. Gabriela Rocha, ela é uma cantora gospel bastante conhecida, né? Tem seguidores. A juventude, em si, ela acompanha os louvores dela, né? A gente vê o Lugar Secreto, um louvor muito conhecido. Ela cantou com o Tales Roberto, né? Fez uma participação no Preto e no Branco, aquele grupo de louvor, né? Então, assim, graças a Deus que esse ano a gente também vai trazendo outra cantora conhecida para estar, também, juntamente conosco, no ano, nesse grande dia. Agora, a Ampreva, né? Que será amanhã, claro. Que será amanhã, exatamente. E a Ampreva, né? Que a senhora é presidente, também tem participação no evento. Com certeza. Ela é uma das principais, né? Ela é uma iniciativa que partiu dela, né? Da associação. Além de atender a comunidade, nós temos esse grande evento. E estamos com as portas abertas. Exatamente. E fora a questão musical, religiosa, também vão acontecer palestras nessa questão do combate às drogas, à violência de homogêneo. Com certeza. Nós temos, sim. E estamos sempre ali buscando e orientando. Temos parcerias para que a gente possa realmente trazer a nossa juventude a essa orientação, né? Sobre o combate às drogas, a questão da educação em si, para que a gente possa trazer, tirar os nossos jovens da ociosidade. Hoje a gente vê a juventude muito ociosa, mas também vemos hoje espaços que antes não existiam, facilidades, e que hoje a gente pretende estar ali trazendo em aberto para que eles possam ter uma visão melhor de aproveitamento, de oportunidade. Exatamente. E os jovens carentes têm muita necessidade disso, né? Isso, com certeza. Nós, principalmente ali da nossa região, circunvizinhança, a periferia ali, ela tem a necessidade tremenda. Nós vemos hoje, não só lá, né? Quando a gente fala, também nós não iremos generalizar. Existe o combate às drogas, existe a violência, e nós precisamos realmente em si, quando se fala da educação e religião, é importante os dois caminharem juntos, a educação, a família ser um adjuvante, um participativo na educação direta de nossas crianças. Então, assim, eu vejo uma parte do Celebrai, trazendo para a comunidade em si, eu vejo um excelente evento. Eu não vejo só como um evento, mas eu vejo assim, a paz contagia, né? Ela contagia. Falar do amor de Jesus aos corações de nossa juventude, que hoje as doenças estão aí, né? Além dos químicos, que hoje nós falamos químicos, né? De nossos adolescentes, nós falamos também da ansiedade, da depressão, né? Então, a gente, através do louvor, através desse evento, a gente passa a mostrar para a nossa comunidade que nós podemos. Nós podemos sim, nós conseguiremos, mas todos unidos. Exatamente. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo. Na volta, a gente continua conversando sobre o oitavo festival Celebrai. Aguarde um instante só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho. Passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o Plenário da Cidade pela TV Fortaleza. Estou conversando com Rosa Barros, ela que é presidente da Associação dos Moradores do Parque Presidente Vargas e Adjacências, a Ampreva. Dona Rosa, é muito elogiável essa questão das pessoas lá do Parque Santa Rosa, aquelas adjastosas, aqueles bairros paralelos ali, tomarem uma iniciativa dessas, né? De um festival em prol da luta contra as drogas, contra a violência. E também na parte de revelar talentos na música. Afinal, a música está na vida de todas as pessoas. Isso, com certeza. Vamos lá. Nós começamos, talvez, com a expectativa que a gente não saberia se nós iríamos atingir. Hoje nós tivemos 23 inscritos, né? Dentre esses 23, 10 bandas foram selecionadas. Dentre essas 10, além nas redes sociais, também pessoas poderão estar votando. Então, assim, eu convido desde já as pessoas que estamos assistindo para que eles possam estar juntamente votando. Porque dentre essas 10, 3 estarão amanhã, né? Abrindo, fazendo a abertura principal, porque logo mais a Gabriela vai estar contagiando os corações dos jovens. E nas redes sociais, quem quer dar a sua opinião, participar, como é que faz? No Facebook, né? E no site que nós temos o Celebrar, eles podem entrar e acessar para poder estar votando. Muito bom. E na parte, assim, da religiosa, né? Muitos pastores devem participar. Com certeza. Nós sempre tivemos algumas participações, né? De pastores. E o convite eu torno, mais uma vez, aberto, né? Para que os pastores, as pessoas em si, da comunidade também, possam estar juntamente conosco, nos apoiando nesse evento, né? Que é importante. Vale ressaltar que a entrada é franca, né? O que nós apenas pedimos é um quilo de alimento para que nós possamos fazer a doação. Mas o nosso grande intuito é isso mesmo, é trazer aquela comunidade. Muitos jovens se reúnem ali no polo de lazer nos finais de semana, né? E aí sempre, todo ano, nós estamos fazendo o Celebrar lá. Exatamente. Então, nessa oitava edição, que amanhã nós estaremos ali celebrando mais uma vez, com aquele gostinho de vitória, agradecendo a Deus, todo mundo ansioso, né? Para que esse evento venha a ocorrer, ocorrer tudo bem. E que, graças a Deus, a gente possa atingir um número X, até mais do que nossa expectativa, né? E os alimentos que são doados, anteriormente só me falava, são doados para instituições. Entre elas, o desafio jovem, né? Que justamente tem essa luta antiga, né? Contra as drogas, né? Isso, com certeza. É muito importante a gente trazer, assim, a consciência da preocupação com o outro. Porque hoje nós vivemos uma época de preocupação consigo mesmo, né? Aquilo que ainda não me atingiu, eu não passei a me preocupar. Mas à medida que me atinge, ali eu já paro a pensar e me preocupar. Então, assim, nós precisamos hoje realmente preocupar-se com o outro, antes que até mesmo essa própria situação de dificuldade bata a nossa porta. Então, é uma medida que a gente pode fazer para estar chegando ao controle, para que não venha chegar a uma situação tão crítica que nós estamos vivendo. Exatamente. E também, assim, nós nos liberarmos, libertarmos um pouco do egoísmo. Do egoísmo, com certeza. É por isso que quando a gente fala, assim, essa paz que contagia, ontem eu estava convidando algumas pessoas, alguns parentes, e falando da importância, né? De estarmos ali celebrando nesse dia, esquecendo todos os problemas, né? Deixando ali de lado um pouquinho, como você diz, o egocentrismo, né? Do eu. E estarmos ali todos juntos, celebrando. Eu torno aqui, mais uma vez, a agradecer, porque essa oportunidade de estar hoje, além das redes sociais, ela está transformando. Nós podemos dizer que nós podemos transformar. A gente pode transformar através do louvor, através da revelação, através do conhecimento. Tudo isso é bom. O apóstolo Paulo diz que tudo que é bom retém, aprende, isso é bom, né? Então, copiar as coisas de Cristo, a bondade, a misericórdia, a graça, ela sendo alcançada as nossas vidas, que nós possamos copiar, porque é bom. Isso é bom e é agradável. Exatamente. Agora, eu acho até que a sua expectativa de 20 mil é muito modesta, né? Deve ter muito mais gente, né? Com certeza, eu espero sim. Até porque nós, quando a gente diz assim, traz, mas vai trazer um artista gospel, né? Aí nós vemos agora, contamos com as redes sociais, que ela nos ajuda muito a expandir. Então, eu chego nos sites, e aí a juventude está ali ligada diretamente. Hoje nós podemos dizer, o jovem está ali ativo, né? Então, além, antigamente era mais o boca, eu te convido. Hoje não, nós já temos ali o foco, as redes. Então, esse é o nosso grande movimento para que a gente possa expandir e trazer, viu? E eu aguardo, estou ansiosa para que amanhã a gente possa ter um público maior. Muito bom. Agora, o Festival Celebrai, ele é de apenas uma igreja evangélica ou de várias igrejas? De várias. Nós não temos até então, porque ela é um evento patrocinado, a iniciativa da Associação Apreva. Ela é uma entidade sem fim de lucrativo, né? Então, ela nasceu do coração já para isso, no combate às drogas. Nós trabalhamos ali em pró, assim, das crianças e adolescentes. Então, já é voltado para isso daí. Quando a gente fala, é de uma igreja só. Quando se fala de igreja, a igreja somos nós. Ali, a associação, ela está promovendo. Exatamente. Está promovendo para todos, para que seja expandido. Então, eu gostaria que a senhora fizesse um convite agora desse grande evento, né? Que inicia amanhã o oitavo Festival Alegrai. Pronto. Para você que nos assiste nessa manhã, gostaria de fazer, deixar aqui o convite, o nosso convite, né? Para amanhã estarmos juntamente louvando e adorando nesse oitavo Festival Celebrai. A entrada, ela é franca. Nós pedimos um quilo de alimento não perecível. E que nós possamos estar juntamente louvando e adorando ao som de Gabriela Rocha, né? E que nós possamos estar lá celebrando juntamente com ela essa paz que contagia, que é o nosso Festival Celebrai. Muito bom. Muito obrigado, dona Rosa Barros, presidente da Ampreva. E sucesso, né? No festival que inicia amanhã. Obrigada. Eu que agradeço. E a nossa comunidade, ela se sente abraçada, acolhida por um evento desse que está, eu posso dizer, grandioso, né? Com certeza. Porque, como você estava me fazendo a pergunta, e aí, poderá ser? Quem sabe um dia mundial, né? Como você diz. Então, é um evento que a gente pensou ali, começou e iniciou a partir de um sonho, de uma necessidade, e que hoje nós estamos ali vendo assim, nós podemos sim também ajudar. Além da revelação de talentos, além de ajudar no combate às drogas, na gestão, estaremos ali louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Muito bom. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.